Atila de Jesus Lima, de 21 anos, foi morto com vários tiros na madrugada desta terça, 23 de agosto, por volta de meia-noite e meia. O crime aconteceu na rua Dantas Machado, no Conjunto Residencial Manaus, localizado no centro. Atila foi levado ainda com vida para o pronto-socorro 28 de agosto. A polícia ainda não tem suspeitos do crime.